Solta o solinho, a rocha menino, as lovinhas Prazer, você já me conhece, mas hoje eu descobri que eu não conheço você Foi como eu pensei, você não é o mesmo que eu me apaixonei Toda vez que eu falo no seu nome eu fico toda emocionada e me arrepio no final Espero que você entenda bem o quanto me fez mal E essa carinha nova, esse cinismo, se eu já vi nem percebi Seu mundo é um faz contas, acha que tira onda Pegue suas coisas, já vai tarde, leve a geladeira e a televisão Leva o amor, leve a dor, só deixa a cerveja, carne e o carvão Leva o amor, leve a dor, pra deixar espaço no meu coração Pegue suas coisas, já vai tarde, leve a geladeira e a televisão Leva o amor, leve a dor, só deixa a cerveja, carne e o carvão Leva o amor, leve a dor, pra deixar espaço no meu coração E essa carinha nova, esse cinismo, se eu já vi nem percebi Seu mundo é um faz contas, acha que tira onda Pegue suas coisas, já vai tarde, leve a geladeira e a televisão Leva o amor, leve a dor, só deixa a cerveja, carne e o carvão Leva o amor, leve a dor, pra deixar espaço no meu coração Pegue suas coisas, já vai tarde, leve a geladeira e a televisão Leva o amor, leve a dor, só deixa a cerveja, carne e o carvão Leva o amor, leve a dor, pra deixar espaço no meu coração As lovinhas, Luanzinho Moraes, no embalo do beat Linda, gostosa, toda cheirosa, maravilhosa Solteira, arrumada e preparada Eu hoje tô tudo de bom Já tô chegando aí, tô indo só pra te ver Cheia de amor pra dar E o que eu vou fazer, não vou querer te contar Eu vou te mostrar, quando eu pegar você Juro que vou descontar Saudade do caramba de você Tô louca pra gente se ver Quero te ver de novo e apagar meu fogo Que só acende com você Saudade do caramba de você Tô louca pra gente se ver Quero te ver de novo e apagar meu fogo Que só acende com você Lindo, gostoso, todo cheiroso, maravilhoso Solteiro, solteiro, arrumado e preparado Eu hoje tô tudo de bom Já tô chegando aí, tô indo só pra te ver Cheio de amor pra dar E o que eu vou fazer, não vou querer te contar Eu vou te mostrar, quando eu pegar você Juro que vou descontar Saudade do caramba de você Tô louco pra gente se ver Quero te ver de novo e apagar meu fogo Que só acende com você Saudade do caramba de você Tô louco pra gente se ver Quero te ver de novo e apagar meu fogo Que só acende com você Saudade do caramba de você Tô louco pra gente se ver Quero te ver de novo e apagar meu fogo Que só acende com você Saudade do caramba de você Tô louco pra gente se ver Quero te ver de novo e apagar meu fogo Que só acende com você E aí, e aí, e aí, e aí Arrote, luzinho Vamos nessa, louvinhas É o novo hit Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto E com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz As louvinhas Os anos Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz As novinhas As novinhas Moça do caixa do supermercado Tá se perguntando pra que tanto alto Não, hoje não vai ter festa lá em casa É que pra mim isso aqui é farmácia Na minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas Sem mais perguntas moça colabora Eu nunca senti tanta dor Como agora Eu já tentei denunciar A foto dele com outra sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça eu até fui lá Nos anúncios que colam nos postes Se a vida em te ajudar Em três dias talvez ele volte Moça eu até fui lá Ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da vila eu quis chorar Ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui na fila eu fiz chorar Moça Eu já tentei denunciar A foto dele com outra sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Nos anúncios que colam nos postes Se a vida em te ajudar Em três dias talvez ele volte Moça O gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui na fila eu fiz chorar O gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui na fila eu fiz chorar Moça Arrancha, menino Arrancha, menino De modo tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já fiz louco Na fila de toda já me humilhou Aproveita É a última vez Que vai fazer o mal que já me fez E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Um, 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 não vai entrar E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que eu me amar Chama no problema E você ligou O modo tô nem aí de novo Acho é pouco Pra mim que aceita você Depois que já fiz louco Nascida de toda já me humilhou Aproveita É a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Ei, ei, ei E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Um, um, não vai entrar E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Um, um, não vai entrar E pode sumir E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Um, um, não vai entrar Um, 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 não vai entrar Na minha vida de novo Pra mim bagunçar E depois que eu Ah, 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 ah Alô, tô ligando só pra te dizer que agora acabou Você tem que tudo nas mãos, não valorizou Só me deixando sem carinho Você, toda vez que eu queria um chamego me bate a porta Tudo bem, tô deixando você, isso já não importa Eu vou seguir o meu caminho Agora eu vou desligar Arruma as minhas mãos que eu tô indo aí buscar e eu não volto mais É, quando cheguei em casa em frente ao portão E vi você chorando o celular na mão Pesou na consciência, eu vi que eu fiz besteira É, ponho você na voz pro meu coração Você chorando o rio sentado no chão Eu tive que dizer que era brincadeira Colei seu rosto no meu peito Falei que não pensei direito E era raiva passageira Agora eu vou desligar Arruma as minhas mãos que eu tô indo aí buscar e eu não volto mais É, quando cheguei em casa em frente ao portão E vi você chorando o celular na mão Pesou na consciência, eu vi que eu fiz besteira É, quando cheguei em casa em frente ao portão É, ponho você na voz pro meu coração Você chorando o rio sentado no chão Eu tive que dizer que era brincadeira Colei seu rosto no meu peito Falei que não pensei direito E era raiva passageira Aô, paixão! As roupinhas! O que fazer Quando um querer Só faz chorar Só faz sofrer Um coração Não sei jogar Esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te deixar Te dar uma lição Mas amor Não deixa Não sentir saudade de você E até mentir Que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Outro dia a mais Que eu não fui capaz De falar na cara Agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir E resistir Ver você partir Fechar as portas Sem olhar pra trás E não se arrepender Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você E até mentir Que não quero te ver Fingir que sou feliz Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Eu não vou deixar Eu não vou deixar de amar E de sonhar Vou me abandonar E quando chega O fim de uma relação Desilusão E fica no peito A interrogação de Não sentir saudade de você E até mentir Que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você E até mentir Que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar Me entregar Não quero mais O amor não deixa Eu sei que vai voltar Atrás Baixo o tom de voz Respira fundo Esse desespero Eu já conheço Esse sentimento Aí é medo De cada cinco Brigando É por ciúme Você não fala Agora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levante o pé Você tá pisando No meu coração De cada cinco Brigando É por ciúme Você não fala Agora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levante o pé Você tá pisando No meu coração Baixo o tom de voz Respira fundo Esse desespero Eu já conheço Esse sentimento Aí é medo De cada cinco Brigando É por ciúme Você não fala Agora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levante o pé Você tá pisando No meu coração De cada cinco Brigando É por ciúme Você não fala Agora não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levante o pé Você tá pisando No meu coração Tem gente que é mais forte Que um homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um fim Não sente um fim de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Eu não Eu não Eu não esqueço Baby, liga E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-herói E o meu super-herói E o meu super-herói É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Ninguém tem dó Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-herói Eu seria o super-herói Eu seria o super-herói Eu seria o super-herói E o meu super-herói E o meu super-herói É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Coração dela é uma que bonita As lovinhas Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir E eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos Quando a ti me chama Mas a idiota aqui Nunca tá contente Com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração E fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir E eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos Quando a ti me chama Mas a idiota aqui Nunca tá contente Com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração E fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Chama no problema Arrocha menino As lovinhas Eu tô bebendo todo dia Virei cachaceira registrada Até no meu documento mudou E eu só ando alcoolizada E é por ele que eu tô bebendo tanto assim A gente terminou e olha só o caminho E ele tá lá na cama que eu paguei Fazendo amor com outra que comigo nunca fez E assim eu vou vivendo a minha vida Ele vivendo de prazer e eu vivendo de bebida Fazendo amor com outra que comigo nunca fez E emprestando as minhas roupas E emprestando as minhas roupas que eu usei só uma vez E assim eu vou vivendo a minha vida Ele vivendo de prazer e eu vivendo de bebida Fazendo amor com outra que comigo nunca fez E emprestando as minhas roupas que eu usei só uma vez Eu tô bebendo todo dia Virei cachaceira registrada Até no meu documento mudou E eu só ando alcoolizada E é por ele que eu tô bebendo tanto assim A gente terminou e olha só o caminho E ele tá lá na cama que eu paguei Fazendo amor com outra que comigo nunca fez E assim eu vou vivendo a minha vida Ele vivendo de prazer e eu vivendo de bebida Fazendo amor com outra que comigo nunca fez E emprestando as minhas roupas que eu usei só uma vez E assim eu vou vivendo a minha vida Ele vivendo de prazer e eu vivendo de bebida Fazendo amor com outra que comigo nunca fez E emprestando as minhas roupas que eu usei só uma vez E assim eu vou vivendo a minha vida Ele vivendo de prazer e eu vivendo de bebida Fazendo amor com outra que comigo nunca fez Emprestando as minhas roupas que eu usei só uma vez E assim eu vou vivendo a minha vida Ele vivendo de prazer e eu vivendo de bebida Fazendo amor com outra que comigo nunca fez Emprestando as minhas roupas que eu usei só uma vez Acervonews.net A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado As louvinhas E muito solteiro